Eu vou na delegacia Quando amanhecer o dia Porque você não vale nada Você me rendeu numa sentada Fez tudo o que quis e me deixou na lona Usou e abusou numa cama redonda Seu polícia pode botar pé Eu fui roubado por essa mulher Ladrona, oh ladrona Que roubou meu coração ainda é boa de cama Ladrona, oh ladrona Vem sentar de novo pra esse cara que te ama Oi, pisando doido Chama, chama o barco, vem ladrona Oh ladrona Eu vou na delegacia Quando amanhecer o dia Porque você não vale nada Você me rendeu numa sentada Fez tudo o que quis e me deixou na lona Usou e abusou numa cama redonda Seu polícia pode botar pé Eu fui roubado por essa mulher Ladrona, oh ladrona Que roubou meu coração ainda é boa de cama Ladrona, oh ladrona Vem sentar de novo pra esse cara que te ama Ladrona, oh ladrona Que roubou meu coração ainda é boa de cama Ladrona, oh ladrona Vem sentar de novo pra esse cara que te ama Ladrona Ladrona, oh ladrona Vem sentar de novo pra esse cara que te ama Ladrona, oh ladrona Que te ama, ladrona É pisando doido Chava, chova, tu vê, molequinha Oh, ladrona